Bom, agora nós vamos até o nosso link móvel, onde está o repórter Evandro Argenton. Boa tarde, Argenton. Muito boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos aqueles que sintonizam o Jornal da TVBE. Passamos a falar ao vivo aqui da Praça Vidal Ramos, em Itajaí, onde está instalado o lounge da Volvo Ocean Race. Hoje, em especial, nós estaremos falando sobre o lançamento oficial da regata em Itajaí e aqui no laude estaremos recebendo muitas autoridades e representantes da Volvo Ocean Race no dia de hoje. Eu estou aqui ao meu lado com o Vilmar, ele que é professor de Gastronomia, Hotelaria e Turismo da Univale. Boa tarde, Vilmar. Boa tarde, boa tarde a todos. O que vai acontecer agora aqui ao meio-dia? Bom, hoje nós vamos ter uma reunião com os membros da ANFRE e mais autoridades aqui para falar sobre a Volvo, que vai ter abertura com todos os navios chegando e tal, no dia 4 de abril. Você é o responsável pelo laude? Exatamente. Nós estamos aqui desde o dia 16 de dezembro, esperando todos os navios que chegam, acolhendo o público que vem de fora, mostrando um pouquinho de Itajaí. E o que vai ser servido aqui hoje? Eu já estou curioso. Hoje nós vamos servir um brunch, que é um intermediário entre café da manhã e almoço, que o nosso espaço aqui é meio reduzido, então a gente não consegue servir uma coisa muito elaborada. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para você. Obrigado a todos e obrigado para você também. Estou dentro, Rubens. É o brunch. É isso que nós vamos participar aqui, entrevistando as autoridades. Repórter Evandro Argenton com imagens de Adilson Silva, ao vivo para o Jornal da TVB. Ok, Argenton. Daqui a pouquinho retornamos aí com você no Laude da Regata, aqui no centro da cidade de Itajaí.